Sabemos que este discurso começou em Portugal por escolher como alvo dos seus ataques uma minoria que é portuguesa, de uma comunidade que vive em Portugal há 500 anos, que são os ciganos portugueses, que são ainda objeto de um preconceito muito arraigado na nossa sociedade e que alguns vilmente utilizaram em seu proveito para subir em termos de atenção mediática e depois nas eleições. É vil o que foi feito com os ciganos portugueses e, devo dizer daqui, o livre está convosco e nunca vos largará nos vossos direitos porque sois tão portugueses quanto os quaisquer outros. E dizemos o mesmo, a qualquer minoria em Portugal, étnico-racial, linguística e tanto que lutámos pelo mirandês, de orientação sexual, qualquer que ela seja, estamos convosco, não passarão ninguém, larga a mão de ninguém! Obrigado! Obrigada!